Não tô envolvido sempre com os amigos fiel de fechar Relíquia do morro na boca dos outros Sempre repercute a sua vida Sempre na espírita, os vicos criticam que a vida bandida já era, acabou Se curva vai do possível, deixa levar pelo saldo da pena ou da rede globo Sempre na favela, se morre por ela O bom de caracas ele se formou Já foi talentido, se formou bandido No crime interito ele graduou Agora eu te falo que o bom de um sapo não troca na página de atriz Vita pela raça inteira, cobrado junto, ladalado com certo Eu estou vizinho de novo mandando a ideia Que aqui na favela só tem pra tomar Guerreiro de frente, se saiba, o campo de passão Consciente, parceiro, tocando, tal e guararema Já forro, problemas menor que comigo O dia tirou, pinado, manchinho, pulcada Nasquim do feijão, tá com nós, tá curando O gol, final da quebra, tá sempre comigo Pra junto envolvido, fiel de fechar Mano, galeguinho, batato, riquinho, vitão Alan chegando, passei, massa Eu chego no baile novinha, já tá jogando Seu charme pra minha alça, eu dou um perdido Mentir de boi, ela toca essa peça Altário pra dançar, humildade no peixe Eu fico respeito, mano, da quebrada que teve Só que morreu por ela, corria Savela de frente, pra minha filha do japonês Mandei-a de novo, safado No rosto, alegria, que dei meus parceiros Chegar, tem maio, veneno, passei Só fico, 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 fico Só feita bonito comigo, os amigos De dinheiro envolvido na minha cabeça Corro, carna, perna, na troca, me derra Batei de frente, eu seguro ele Assim, ó, segura, assim, ó Aqui é o S, la, ela é de correria Ninguém se mete Na de fila de hornet, partido Do 157, os vermes Arruma nada, é a rebota das quebradas Eu já citei, falo de nada Meu coração é, caraca Aqui é o S, la, é correria Ninguém se mete Na de fila de hornet, partido Do 157, os vermes Arruma nada, é a rebota das quebradas Já citei, falo de nada Meu coração é de caraca É assim, ó, é assim, ó